DB Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 22 de maio. Meu nome é Marcos Lira, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Tangara da Serra, Mato Grosso, e falaremos sobre o cenário do algodão. O mês de maio trouxe a primeira estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDA para a safra 2024-25. O relatório apresentou um aumento de 4,8% na oferta da pluma e de 3% na demanda quando comparam esses dados com os da safra passada. A expectativa de aumento de 4% na área de plantio dos Estados Unidos fez os futuros da pluma no mercado externo recuarem para patamares próximos a 77 centos de dólar por libra-peso. Precipitações em regiões produtoras estadunidenses ocorreram com certa regularidade neste mês e permitiram o avanço do plantio naquele país. No Brasil, a colheita iniciou em São Paulo e no Paraná, porém ela se intensificará a partir da primeira quinzena de julho. Quando os maiores estados produtores, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul e Goiás, avançarem os trabalhos de campo. Espera-se que a atual safra brasileira seja uma safra recorde. De acordo com o último boletim da Conab, a produção deverá ser de 3,6 milhões de toneladas, 14% a mais que a safra passada. Ressalta-se que este aumento também se deve ao fato da ampliação da área de plantio em 16% em relação à safra anterior. De acordo com a projeção do USGA, as exportações brasileiras poderão se igualar em volume às exportações americanas nessa safra, consolidando o Brasil como um fornecedor regular de matéria-prima às indústrias globais, principalmente as asiáticas. O Banco do Brasil disponibiliza as opções agro e termos de moedas NDF, com o objetivo de proteger o produtor das alucinações de preço e suas margens, e vista a grande volatilidade que o mercado de pluma apresenta. Atualmente temos opções de venda PUT referenciadas na B3 com vencimento em Novembro 24 com strike entre 69 centos de dólar e 73 centos de dólar pound. Consulte seu gerente de relacionamento para mais informações e conte sempre com a assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica do crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar. Banco do Brasil.